Sessão Acústica em HFM Essa aqui faz parte do primeiro DVD Versão exclusiva pra vocês Eu ouvi dizer que você tá novamente na cidade Ontem pensei em ligar, mas quando vim já era tarde É melhor pensar assim que na falta de coragem Sei, vai ser inevitável a gente se encontrar Sei, é natural a gente se esparrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente se graça tentando disfarçar Como tá sua vida e seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase fofando E o coração como é que tá? Quer saber, deixa pra lá Como tá sua vida e seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase fofando E o coração como é que tá? Quer saber, deixa pra lá Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Sessão Acústica BHFM É Prefiro nem perguntar Fimman 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 Fimman